Ah, um velho me enfrenta, esse cara é louco, por isso que você é 022 Acho que cê não pegou a visão, por isso que você não é bom, na verdade não tem dom Eu vou fazer se chorar, se ele é louco, você não chorou? Meu amigo, eu não sou 22, se você falou isso, a numerologia já chegou à toa Na verdade eu não sou louco, meu amigo falou pouco, eu sou o tipo de pessoa que enlouquece outra pessoa E olha só, você falou merda, eu não sou 027, sabe, eu sou ligeiro Sabe por que o meu freestyle é mais 5'5, porque eu tô representando no Brasil inteiro Enlouquece outra pessoa, é tipo coringa, você me entendeu, um freestyle não é ruim É, ele é um coringa, ele tá louco de amor, porque eu sei que você é um pudim sim Acho que cê não pegou a visão, essa daqui é uma parada, por isso que agora eu faço rima Ele falou que enlouquece outras pessoas, mas para se ele é meu, o tipo de alerquia Eu não sou pudim, você queira pudim, enfim, você tava meio errado Sabe por que fizeram uma música sobre você, eis aqui um pudim atropelado E olha só, vai tomando por nada, até porque sinceramente você é fraco pra caralho Meu amigo, você mora espantalho Aí, na moral, você não me dá nenhum trabalho Aí, eu fui atropelado, por isso que você vacilou Só que eu não fui atropelado pelo Pedro, porque você não tava no carro, você tava dentro do puzão Assim que você não vai... Mano, fica tranquilo, você não, entendeu, por isso o meu freestyle é sem caô É, eu não sou idiota, mas te compro na batalha, meu parceiro, você vai me conhecer como cobrador É, você tá falando merda, travando para caralho, eu vou puxar o teu tapete, teu fustinha me atropelou E a maçou capô, meu busão te atropelou e tchau, B13 E olha só, você pra mim é um fracassado, tentou ser engraçado, agora é uma pumba Meu amigo, você não tem decência alguma, você comemorou porque é de rima e só acertou uma Palmas nessa batalha, rapazinha, dá Aí, gratidão a cada um que prestou atenção Peter do buzão finalizou Quem acha que ele leva esse round e faça barulho? Diferentemente, a minha esquerda, B13, começou Quem acha que ele merece esse round e faz barulho? Gente, o do Red deu 1 a 0 Levanta a mão, levanta a mão, todo mundo levanta a mão Levanta a mão, geral que tá aí atrás também é mais zoleiros assim Vocês conhecem bem Puto nunca vai ter feat com o Freud 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 E vem o uou Mata ele, caralho Isso é nove caralho Vamos assim, vamos assim, mó satisfação Vamos assim, vamos assim, mó satisfação Vamos assim, vamos assim naquela bomba 3, 2, 1 Puto nunca vai ter feat, isso eu compreendi Até porque cê sabe que o P3 exercita o free P3 também não tem free, sabe por que, mó doideira Ninguém vai aceitar o feat pra afunda sua carreira Pra afunda minha carreira Eu faço milhões com feat porque eu sou Rafa Moreira Você não entendeu? Sabe, tá sem sorte, sou o Rafa Puto, cê não vai ter feat, não Você não é o Rafa Moreira, tá falando isso à toa Você é o B3 e se fosse ele tinha ao menos uma música boa E ó, sabe que isso é muito triste e se afasta Pé até hoje na sua vida já vai dar um pasto Aí, sua rima é hilária Como eu não sou ele, eu não tenho uma música boa Eu tenho várias, você não entendeu Essa daqui é a parada Isso é pôr de Freud, cê não vai, arruma nada Então tomara que faça show em todas as praças sem falha Porque de rimas boas não tem nenhuma Pés de batalhas E olha, sabe que agora, mó, não minto Você tem música boa Copiando o flow do gringo Copiando o flow do gringo Eu tenho minha essência Eu perco da cara, mas eu ganho referência Eu ganho vivência Essa aqui é a essência Já você perde batalha e não ganha sua resistência Boa tropa, vamos pra votação Por antes de quem finalizou Quem finalizou foi na minha esquerda Meu mano B13 Quem acha que ele merece esse round Faz barulho Quem diferentemente acha que deu pé Terdupo não faz barulho É isso